E aí pessoal aqui é o Knight com mais um vídeo no canal sobre Lineage 2. Bom pessoal hoje a gente vai falar como vocês estão vendo aí no vídeo sobre a classe Tirante, uma das minhas classes preferidas do Lineage 2 com meu orc, o Knight Shadow. Vamos falar um pouquinho sobre o Tirante, você que está pretendendo fazer essa classe ou até por curiosidade, vou falar um pouco também da Cartia com 4 PPL, se você não sabe o que é, são 4 players, vale muito a pena fazer hoje em dia Cartia apenas com 4 players, a chance de drop é bem maior e a experiência é muito boa. Eu vou mostrar para vocês aí na Cartia, tá, como que funciona aí essa party com 4 jogadores apenas, qual classe você pegar, como tem que ser. Bom, como eu mostro aí para vocês, eu estou de Healer, tá, eu estou com ISS, tá, o que tem que ter na party para ele buffar, um Tirante e um Arqueiro e o de Healer. O que acontece, se você pegar aí um ISS, um Tirante e um Arqueiro, o Tirante logicamente vai ficar de Tanker, o ISS vai dar buff e vai ajudar a atacar também ali, tá. Se caso você não encontrar um Tirante, o ideal é você colocar dois Arqueiros e usar um ISS de Tanker, claro, tem que ser um ISS aí com um level alto, um equipamento bom, tá, porque ele vai conseguir segurar aí e não vai gastar muito a mana. Como vocês estão vendo aí, o Healer também não fica só rilhando não. O Healer tem que controlar a mana da party, dá o heal e ainda dá dano e ainda dá debuff no boss, como eu estou fazendo aí. E para ajudar ainda existe aí, tá, o quinto membro da party, que é quem? É o seu sumo, o sumo do Healer, tá, você coloca para dar dano, porque ele dá um dano baixo, mas ele está ajudando. Com isso você vai rilando, tá, o seu sumo vai ajudando aí a dar dano na party e você vai usando os debuffs, tá, usa o Lume, tá, para ficar dando debuff, controla a mana e é bem fácil, pessoal, é a melhor opção para fazer hoje uma kart, tanto 85 como 90, só que tem que ser essa party, pessoal. Infelizmente não dava por um Tanker, tá, o Tanker também é uma classe boa, mas ele não dá muito dano. E o Tirante, ele consegue recuperar a vida dele numa emergência aí e ajuda muito o Healer. vocês estão vendo que estamos no final, tá, da Katia e minha mana está totalmente controlada. Então é isso aí, pessoal, quer fazer uma Katia boa? Faça com quatro players apenas. Vale muito a pena o XP e na chance de drop. Olha aí, eu estou com 18,52. Olha quanto vai aí a minha experiência quando o Raid Boss morrer. Tá aí, eu sou level 94, então vale a pena mesmo. Quer fazer Kartia? Faça com quatro players. É bem simples. Bom, é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, seu favorito. Até o próximo vídeo.